A Avenida 25 de Agosto, no centro de Rolim de Moura, foi tomada por uma iniciativa solidária, o Pit Stop em prol do Leilão Direito de Viver, que acontece anualmente para apoiar o Hospital do Amor da Amazônia. Organizado pela Associação dos Amigos de Rolim de Moura Amiron e apoiado por voluntários, o Pit Stop teve como objetivo sensibilizar a população sobre a importância do leilão e arrecadar doações, vendendo bonés e camisetas. O Pit Stop, realizado estrategicamente aqui no centro da cidade, contou com a participação de voluntários, que conversaram com a população a respeito do trabalho realizado pelo Hospital do Amor e a importância da colaboração da comunidade para esse projeto. O Hospital do Amor da Amazônia, uma extensão do reconhecido Hospital do Amor de Barretos, oferece atendimento oncológico gratuito para a população da região norte. Atendendo a milhares de pacientes anualmente. A doutora Vanuza Batista, presidente da Amiron, fala sobre a iniciativa. Fazendo um esquenta para o Leilão Direito de Viver, a grande festa pela vida, que acontece dia 8 de dezembro, se Deus quiser, e esse ano em espaço próprio. De acordo com os organizadores, o leilão previsto para acontecer no dia 8 de dezembro será um momento importante para a comunidade de Rolim de Moura e região demonstrar sua solidariedade. Os valores são convertidos para o Hospital do Amor, contribuindo diretamente para o tratamento de pessoas que enfrentam a batalha contra o câncer, como afirma Dorley Schimmer, coordenador da Amiron. Já são 14 anos que Rolim de Moura abraça o Hospital do Amor. Na época ainda era o Hospital do Câncer de Barretos. Depois, a Fundação Fio 12, que é a gestora disso tudo, entendendo que o povo de Rondônia era o estado que mais contribuía, optou por abrir uma unidade no Hospital do Amor em Porto Velho. Hoje tem o atendimento em Porto Velho. E tem também os centros de prevenções em Giparaná e Vilhena e a Carreta, que sempre vêm aos municípios para poder fazer o rastreio. De forma que o estado de Rondônia tem uma cobertura muito importante com o centro oncológico, que faz a diferença na vida de milhares de pessoas há mais de 60 anos. O hospital se instalou aqui no estado de Rondônia, e aí nós aqui tivemos a generosidade de um anjo que doou um alqueiro de terra aos fundos do Parque de Exposição, e tem um time muito grande trabalhando para poder construir o espaço próprio. Os currais estão prontos, o barracão está sendo erguido, e nós esperamos realizar o evento nesse local, dia 8 de dezembro, e contamos com a ajuda de todos. Esse é um evento que é 100% solidário. Ele só acontece por causa da generosidade, do coração, da bondade das pessoas que abraçam a causa e contribuem com essa obra. O Hospital do Amor da Amazônia, sediado em Porto Velho, é referência no tratamento oncológico e sobrevive majoritariamente de doações. A solidariedade de eventos como o Leilão Direito de Viver garante que pacientes de Rondônia e de toda a região norte possam receber atendimento digno, especializado e gratuito.